E aí galera, Vanguard aqui. Hoje eu estou trazendo para vocês um gameplay do MX-10P, um tank tier 3 terrível do World of Tanks, Vanguard, esse é outro jogo. Então, esse gameplay foi feito no primeiro round do Alpha, tá galera? Então, pode estar um pouquinho diferente o jogo já para vocês, eu ainda não tive tempo de olhar o round 2 que começou ontem, eu estava ocupado fazendo algumas coisas do Wargame. Então, vamos lá. Nesse gameplay eu vou tentar ensinar para vocês o uso das munições diferentes no Armored Warfare, que é bem diferente do World of Tanks, tá? E mostrar para vocês como fazer algumas coisas de scout nesse jogo. Como é um jogo novo, o mecanismo de como scout funciona ainda é bem obscuro. Mas eu já peguei os básicos aí e vou tentar passar para vocês. Então, agora a gente está usando a nossa velocidade exagerada e indo para frente sem medo, certo? Eu já conheço esse mapa já, eu já sei onde são os pontos de scout, inclusive quem me ensinou esse ponto aí foi o próprio Jig Master, o Mito. E vamos lá. Na hora que você passa aí, geralmente você pega um MBT ou um tanque leve, alguma coisa que está ali naquele lugar, certo? Esse simbolozinho laranja que apareceu aí em cima, isso aí é o sexto sentido do Armored Warfare, tem todo tanque no Armored Warfare tem isso. Então, fomos ali, dei uma carinha no topo do morro, acendemos para o nosso time, só para ver o que eles estão do outro lado, para ver se a gente pode continuar aqui ou correr. Isso é a primeira coisa que vocês vão querer fazer como scout, tá galera? É ver a força inimiga que está na sua frente, ver a força aliada que está atrás de vocês e decidir, eu posso ficar aqui ou é melhor eu correr. Então, eu decidi por ficar, a gente tem bastante tanque ali. Estou acendendo esse T-62, vendo se o pessoal que está camperando ali em I1 e I2, acorda para a vida e começa a se mover, né? Mas, infelizmente, como todo bom time de pub, eles são campers. E aí, vocês reparem que eu não fico toda hora dando a cara. Isso é outra coisa muito importante para você fazer quando você está fazendo um scout, bom pô, semi-ativo assim. Porque toda hora que eu estou dando a cara ali, eu estou sendo explotado. E isso quer dizer o quê? Que se eu der a cara e na hora que eu for apagado, eu der a cara de novo, eventualmente eles vão se tocar, que eles só têm que ficar com a mira ali. E na hora que eu for explotado, eles só vão clicar, me acertar e eu vou morrer. Então, eu sempre espero um pouco e tento ser errático. Isso é uma das habilidades avançadas de scout para vocês. Isso vale para o Board of Tanks também, tá, galera? Sempre que vocês vão dar a cara em um lugar, se vocês não têm a opção de reposicionar e dar a cara em outro lugar próximo, que é o meu caso aqui agora, não façam isso toda hora que você for aceso, você espera apagar e você dá a cara de novo logo em seguida. Porque isso só vai fazer os caras ficarem esperando você. Pegamos o LAV ali, o primeiro kill do jogo. E reparem aqui, por enquanto eu estou dando load de disable. Por quê? Porque eu não estou pretendendo atirar em MBT agora. Eu estou tentando focar nos tanques leves inimigos. Por quê? Porque são eles que estão me acendendo. Na hora que os tanques leves forem mortos, os MBTs são literalmente vulneráveis, certo? Eles são cegos demais. Isso é a fraqueza que o MBT tem. Então você tem que estar sempre lutando de longe com ele. Esse ícone piscando aí significa que estava vindo um míssel na minha direção, que bateu no topo do morro aí. Vocês viram os destroços voando. Isso aí é porque tem dois Swing Fire ali em D1 e D2 mais ou menos, certo? Os dois estão lá. E lógico que eles estão mirando em mim, né? Porque sou eu que estou fazendo o scout. Inclusive, são eles que estão me espotando. Toda vez que eu estou sendo aceso, é um Swing Fire. O Swing Fire, galera, ao contrário do MX-10P. O MX-10P, a classe dele é APC. A força dele é capturar a base. É isso que esse tanque aqui faz de excepcional. Ele tem uma camuflagem boa, mas não é excepcional. E o alcance de visão dele é ruim, por ser um tanque leve. O Swing Fire não. O Swing Fire é um tanque de scout. Ele é um scout de suporte. Então, ele tem uma camuflagem melhor que a minha. E tem o dobro do alcance de visão que eu tenho, certo? Então, por isso que ele está sempre me espotando e eu não espoto ele. Aqui não é muito igual ao World of Tanks, que todo tanque leve é scout. Alguns são feitos para capturar a base. O MX-10P é um deles. Ele é mais voltado para combate e captura de base do que qualquer outra coisa. E reparem que agora eu estou atirando HE no T-62, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque a minha munição AP não é capaz de penetrar ela. E aqui entra o diferencial do World of Tanks. Todo tanque que tem auto-cannon, a munição HE dele faz pouco dano. Bem pouco. Tipo, é 9, 10 de dano por tiro. Só que ele atira auto-cannon. E ele faz esse dano em qualquer coisa que ele atirar. Então, quando você está pegando alguma coisa que tem uma armadura exagerada, é isso que você tem que fazer. Você tem que usar a munição HE. HE, desculpa. Esse aí foi o único tiro que eu levei na partida inteira. Tem um T-62A ali em D1, mais ou menos, que eu não sabia que estava lá. Por isso que eu dei a cara aí. De novo, scout não dá para jogar perfeito. Você vai cometer erros. Pelo menos no nível de jogo que eu tenho. Agora a gente está avançando aqui, tentando dar cobertura para aquele MX-10P ali, para ele não ser flanqueado. E o MX-10P, galera, é um tanque que ele joga bem lutando de longe. Quanto mais perto você estiver do inimigo, pior é para você. Esse tanque tem uma velocidade absurda, uma camuflagem absurda, mas é certo. Reparem que agora eu troquei para minha munição AP de novo. Por quê? Porque eu estou atirando em tanque leve outra vez. A munição AP faz muito mais dano em tanque leve do que a munição HE faz. Então, reparem a mecânica do jogo. Tanto que ela é, aspas, inversa do World of Tanks. Quanto mais blindagem, melhor é para você usar HE. Quanto menos blindagem, melhor é para você usar AP. Isso em auto cannons, tá, galera? Porque se você estiver com uma arma de calibre alto e usar munição AP, né, ou APDS, no caso, em tanques leves, o tiro atravessa e faz menos dano. Você dá overmatch, que a gente fala. E agora eu estou usando munição HE no Swing Fire. E isso é um erro. Por quê? O Swing Fire não tem armadura. Então vocês podem reparar que não faz muito dano nele. Eu esvazei um clipe inteirinho nele ali e acertei bastante tiro para fazer menos de 100. Entendeu? É assim que funciona o esquema desse jogo. Então agora, só sobraram o Swing Fire e os dois T-62. Swing Fire está correndo, certo? Porque todo bom player de Swing Fire é camper. Então ele saiu do nosso alcance de visão. E agora, ó, isso que eu estou fazendo é segurar a tecla T apertada. Por quê? Para marcar esse T-62. A primeira coisa que isso faz é fazer os meus danos, o dano dos meus tiros, dar sempre um roll alto, tá certo? Eu li na patch notes que faz sempre o máximo de dano possível, quando você marca assim. E a segunda coisa é que ele fica marcado por um tempo, mesmo que eu não esteja explotando ele, que é o que vocês estão vendo agora. Isso deixa com que meus aliados possam atirar nele. Então isso aí é função de scout, tá? Todo tanque dessa classe, ele pode fazer isso, certo? Seja ele um APC ou seja ele um tanque de suporte, né? Um scout, literalmente dito. Então aqui a gente está descendo o morro. Vocês reparem, essa piscada vermelha que deu na tela é porque eu levei dano na esteira. E sim, você leva dano na esteira muito fácil nesse jogo, tá? É só você pilotar o tanque de uma maneira que danificaria ele na vida real, vamos dizer assim. Qualquer quedazinha, vamos para o realista, assim, também danifica o seu tanque. Então vocês têm que tomar muito cuidado com o jeito que vocês dirigem. A física desse jogo, apesar de você não poder capotar o tanque, que é horrível isso numa CryEngine da vida, ela é até bem feita. E agora, repara que o Lavi descarregou o pente dele no T-62 e não fez nada. Por quê? Porque ele estava usando munição AP. Eu dei a cara, dei dois tiros de HI e matei aquele T-62 ali, tá certo? Então é isso aí, galera, é o que eu quero que vocês tirem desse vídeo. Todo mundo acha que o MX-10P é horrível, e ele é mesmo, tá? Ele não é um tanque bom. Só que ele não é tão ruim quanto o pessoal prega que ele é, porque o pessoal não sabe que você tem que usar muita munição HE com esse tipo de tanque. Você tem que saber escolher, você tem que saber a armadura do seu inimigo e qual tipo de munição você pode usar. Agora eu estou atirando de novo, é um Swing Fire. Então eu já troquei para munição AP. E olha o tanto que o HP dele vai embora rapidinho para eu atirar na AP nele. Certo? Então, vitória, ganhou uma partida. Deplay muito bom de MX-10P, eu pelo menos achei. Não foi o melhor que eu fiz até hoje, mas o melhor eu não estava gravando para variar. Então está aí para vocês como jogar com esse tanque, as forças e as fraquezas dele. As fraquezas dele é que ele não tem armadura nenhuma, tá certo? Ele não tem o alcance de visão bom. O resto do tanque ele é ok, para cumprir a classe dele. Vocês estão vendo aí a partida. Lembrando que nessa fase do teste as coisas ainda estavam vezes 1, tanto a experiência quanto o crédito. Então se vocês estão jogando a fase 2, não jogue. Beleza, galera? Então espero aí que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo do canal, galera. Um abraço.